Ô Jade, você entrou por pura e espontânea vontade, já ouvi você falando que não se arrepende de jeito nenhum, muito pelo contrário, e deu mais visibilidade mesmo, mas em algum momento, eu queria saber, porque você desde criança trabalha com a internet, mas o que você pensou em alguma coisa de futuro, como é que você administrava em criança o que você iria ser? Olha, eu sempre pensava muito no agora, assim, eu, cada oportunidade que me aparecia pela frente, eu agarrava com foco e determinação e não pensava muito lá para frente, eu pensava que o meu futuro dependia do meu presente, querendo ou não, e é uma maneira que eu faço até hoje, assim, então eu vou passinho por passinho, assim, aí teve sim um momento que eu estava terminando o colegial e aí foi o momento que eu decidi se eu iria fazer faculdade ou se eu iria seguir como influenciador, e aí realmente foi a hora que eu falei, vai ser isso mesmo para a minha vida. Matheus, você, diferente ou igual a Jade, soube muito cedo que você tinha esse talento e que você ia mostrar esse talento, tendo prazer no trabalho que você demonstra no ter? É uma grande, realmente, eu me sinto muito privilegiado, eu acho que grande parte dos males do mundo é que são muitas pessoas fazendo aquilo para o qual elas não foram feitas, né? Para ganhar dinheiro, para sobreviver e coisa e tal, acho que todos nós somos, temos um dom muito especial e eu realmente sou muito privilegiado, e desde, desde da escola, como eu estava falando, né? Que eu vi que, bom, eu estudei numa escola em que teatro era uma matéria, né? E, portanto, eu podia repetir por teatro, eu falei, gente, essa brincadeira é muito séria. E fazia lá o meu sucesso nas aulinhas de teatro, resolvi continuar, mas eu acho que a geração da Jade, muito legal isso que ela trouxe de fazer as coisas no presente, é uma geração que, obrigatoriamente, tem que fazer as coisas no presente, porque amanhã já mudou tudo, né? O mais legal era a gente fazer o melhor possível hoje, amanhã vai saber, né? Ah, muito bom. Ô Jade, você acredita que as pessoas que estão ainda assistindo Big Brother, que tem aquela loucura, aquela paixão mesmo, né? As pessoas, pô, foi um recorde incrível o número de acessos no Paredão que você escolheu, né? Para sair, mas você é muito segura, você teve uma segurança, você falou, é isso, eu quero me de forças, você acreditava que era mais forte que ele, mas não é essa a questão. Você acredita que as pessoas, elas estão mais predispostas a receber bem quem sai de lá? Porque a do ano passado foi muito difícil para algumas pessoas, né? Você sabe. Então, eu não acreditava que eu era mais forte que o Arthur, eu acreditava que a gente era adversários diretos, isso não tinha dúvida, porque a gente jogava. O Arthur é um ótimo jogador e eu também estava lá para jogar, se eu for avaliar minha trajetória lá dentro. Só que a gente jogava de lados opostos, entende? Então, eu acreditava que a gente tinha, sim, esse problema que seria resolvido com o Paredão. E quando eu tive a oportunidade, né? Que eu brinco, que eu fui para o Monstro uma vez e para o Paredão uma vez. As duas vezes, eu que me coloquei nas situações, né? Do Monstro eu perdi a prova e o Paredão eu atendi o Big Phone para tirar isso a limpo. Sobre a saída, eu tenho me sentido muito bem, muito acolhida por eu estar sabendo dividir, de fato, o jogo da realidade e agora estar aqui participando, tendo a honra de participar de programas como o seu e contando um pouco mais do meu lado, né? Porque lá dentro é uma loucura real, assim. Ah, sim, imagina. Mas eu estou super feliz, assim. Tchau, tchau.